A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos aqui com o vereador Hilton Belém, o vereador dos projetos essenciais e um vereador identificado com a região, muito identificado com a região do Engenho dos Belém, a região de Pé-de-Serra. Não só porque nasceu e se criou lá, mas porque defende e é autor de muitos projetos para aquela região de Pé-de-Serra. E o que acontece, meus amigos? O próprio PSF, que hoje funciona lá, é um projeto do vereador Hilton Belém. E sobre essa região, o que está acontecendo administrativamente, em termos de gestão pública municipal, o abandono, literalmente o abandono daquela região. Tanto na saúde, na educação, em termos de estradas, e isso está acontecendo. Hilton vai especificar alguns aspectos desse abandono. Hilton, forte abraço. Rádio FM Cidade, muito boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da FM Cidade. Quero abraçar aqui aos proprietários dessa tão famosa emissora, essa emissora que dá oportunidade à sociedade ipuense. Quero abraçar aqui todos os nossos ipuenses, tanto da sede como do Pé-de-Serra, da cidade do sertão, da serra. Abraçar a todos indistintamente. Quero aqui, hoje, Francisco Zé, trazer a voz, a reivindicação daquele povo da nossa região, a região do Pé-de-Serra, mais especificamente. Aquela região, Chico Zé, ela está sofrendo bastante com a falta de um médico naquele PSF. É importante quando você diz assim, quero trazer aqui a fala daquele povo, porque aí você não direciona para a política. É a reivindicação, é o clamor do povo, dos moradores. Com certeza, porque nós, o vereador, quando é eleito, o deputado, ele é eleito, ele é eleito pelo povo, eleito para representar o povo. Eu não estou aqui desmerecendo figura A ou B, eu estou simplesmente trazendo aqui as reivindicações e o pedido daquele povo. O nosso PSF do Engenho de Belém está sem médico. Mesmo com o médico, nós atravessamos problemas seríssimos, como nós temos ali o problema, mesmo quando tem um médico de pessoas das comunidades mais distantes, eles têm que se deslocar 3 horas da madrugada, 4 horas, para conseguir uma ficha. Isto é muito difícil. E tem o problema da medicação básica, que geralmente não tem também. Isso é um problema seríssimo dos moradores daquelas comunidades ali do nosso pé de serra. E, por último, agora sem médico. Aí, isso traz um transtorno muito grande, porque as pessoas dessa região, elas dependem desse PSF. E nós sabemos que o PSF é a porta de entrada da saúde. Quando você tem um PSF que funciona direitinho na sua comunidade, na sua região, ele desafoga o hospital municipal. Nós sabemos disso que ele desafoga. Mas quando nós temos um PSF que não funciona direito, falta medicamento, falta médico e faltam todas essas outras coisas, isso sobrecarrega o setor de saúde do município. E nós estamos aqui trazendo essa reivindicação e fazemos aqui a solicitação do município, a secretária de saúde do município, que consiga um médico o mais urgente possível para aquela comunidade, para aquelas comunidades, porque a região é grande, aquela região não pode ficar sem um médico. E nós estamos aqui tentando trazer essas reivindicações, não só minha, que eu conheço também, e sei também, sou usuário daquele PSF. Sou usuário, minha família, e todos daquela região do pé de serra são usuários. Então nós pedimos agilidade nesse momento à secretária de saúde, ao prefeito, que veja e reveja isso aqui urgentemente, porque não pode uma região daquela toda ficar simplesmente sem médico, porque não pode, isso é inconcebível. É um descaso. Imagina isso estar acontecendo num período eleitoral em que a busca pelo voto é incessante. Imagina quando passar esse período. Mais alguma área está sofrendo com descaso, com o abandono administrativo, Ilca? Sem dúvida, Francisco José. Só queria que, ainda dentro da área do ação da saúde aqui, nós sabemos que já aquele PSF já era para estar com a sua ambulância ali naquele PSF, porque foi destinado verbas. A verba já está na prefeitura há vários e vários e vários meses. Quando o deputado não bota, eu fico dizendo que o deputado não bota o recurso para aquela região, para aquelas comunidades. Quando o deputado bota, eles ficam fazendo um jogo de cintura, porque nós estamos numa eleição agora aí, e ficam fazendo jogo de cintura, dizendo que não aconteceu isso, que ainda tem a licitação. Essa licitação, há quanto tempo essa licitação era para ser feita? O povo daquela região já era para estar com a sua ambulância lá, para desafogar o setor de saúde do município, porque nós sabemos que a situação são precárias, as ambulâncias são precárias. As ambulâncias, uma está para sobrar, a outra está para Fortaleza. E nós sabemos da demanda que é muito alta. A nossa preocupação é impedir ao deputado o recurso para comprar essa ambulância, porque nós sabemos da necessidade daquela região. E o povo está sabendo, Francisco José. O povo está sabendo que o dinheiro já está nos costos da prefeitura. O dinheiro está lá escutando a conversa. Sem dúvida, há muito tempo. E eles fazendo esse jogo, como fizeram aqui com o nosso colega Donato Filho, também no Macaco, quando veio o recurso do calçamento, ficaram passando, fazendo isso, fazendo aquilo, tentando jogar... Será que é um vereador de oposição que conseguiu? Será que está claro isso aí, né? Isso aí é mais do que claro, que esse jogo é feito, isso é politicagem, isso não deve ser feito, porque é quem é... Em detrimento do povo, né? Quem é prejudicado, Francisco José? É o povo. É o povo que é prejudicado. Você veja só, se essa ambulância já estivesse no PSF, como está lá o recurso colocado do deputado ali, para favorecer o povo daquela região, do sertão, do setor do Abílio Martins, toda aquela região seria favorecida, e iríamos descentralizar um serviço de saúde que é precário, que nós sabemos da alta demanda no Ipú. Quando alguém do Abílio Martins ou do sertão, setor do Pé-de-Serra, precisasse de uma ambulância, não precisava vir uma daqui do Ipú, já teria uma ali naquele local estratégico para socorrer aquele ipuense que estaria precisando em qualquer dessas localidades do sertão, Abílio Martins, setor do Pé-de-Serra inteiro. Então, isso aí, mas a população, Francisco José, ela está sabendo, ela sabe desse recurso que está lá, e que essa ambulância era para estar favorecendo todo aquele povo daquela região, e isso é inadmissível que seja feito, porque se é um deputado de opusão que faz isso, mas é para favorecer o povo, não importa, a politicagem não é necessária ser feita. E com relação à sua pergunta, nós temos um problema sério aqui, da ladeira da Santa Luzia, sempre foi um problema, e eu quero aqui me dirigir aos moradores, aos senhores, aos jovens daquela comunidade, que vejam, é o momento, é agora, para você mostrar a sua insatisfação, daquele que não está sendo feito, ser respeitado a sua comunidade, agora é a hora de você, jovem, senhor, senhora, dar a resposta, porque se você for deixar, passar a eleição, para lá na frente, e se lamentar, isso não vale mais, você tem que mostrar, é agora, a hora de você dizer, olha, eu não estou satisfeito, com a ladeira da Santa Luzia, que se encontra no Rio de Janeiro, porque lá os transportes, tudo se acabando, Chico Zé, aqueles alunos, que são transportados, da Santa Luzia, para o Engenho, correndo riscos, por conta de que? É por conta de que é o motorista, que é o mau motorista, é não, é por conta da situação, situação grave, que está, aquela ladeira, que botando em risco, todas aquelas pessoas, e os transportes, das pessoas, também que precisam, via o IPU também, aqueles transportes, não tem um transporte daquele, que aguenta mais do que três anos, porque acaba com o motor, acaba com absolutamente tudo, por quê? Por conta de uma situação, trágica, que é a ladeira, que as pessoas, não cuidam, não cuidam daquela ladeira, que deveria, ser bem cuidada, porque é a comunidade, que merece todo o nosso respeito, e nós estamos fazendo isso aqui, em nome daquela população, que nos pede, toda hora, porque, eles precisam, que isso seja feito, e nós apelamos aqui, a Secretaria de Infraestrutura do IPU, nós apelamos, a quem quer que tenha de direito, que faça, eu não estou pedindo aqui, para fazer, um trecho de estrada, lá dentro de um terrenal, ao meio da minha família, não, não estou pedindo, eu estou pedindo, que ele faça, a coisa pública, para melhorar, para todas aquelas comunidades, e se você, está se mostrando, insatisfeito, com essa situação, é a hora, de você, ter atitude, agora, se você está satisfeito, continue dando a chancela, aos administradores, aqui do IPU, a esse grupo, que hoje, comanda, os seus destinos, e o Tom, é verdade, que tem um prédio, um escolar, fantasma, lá na região de Pé de Serra, você próprio, é testemunho, como, como homem de imprensa, quantos e quantos projetos, de indicação, quantos projetos ali, quantas proposições, eu fiz, com relação, à escola, José Holanda Cavalcante, da comunidade de Oidaguinha, ali, uma família, Francisco José, na época, que aquele prédio foi, aquela escola foi feita, uma família, teve a boa intenção, de doar o terreno, de dar, para que, para trazermos, bem maior, como já disse aqui, para os jovens, para aquela comunidade, toda aquela comunidade, Pai Gonçalo, alegre, Oidaguinha de baixo, Oidaguinha de cima, favorecer todo aquele povo, e simplesmente, aquela escola também, ela foi desativada, ela hoje, está em ruína, se você passar lá, e fotografar, a escola, José Holanda Cavalcante, ela, parece até que você, passou por algum, prédio, que sofreu, um ataque, na Ucrânia, porque, está completamente, olha, roubaram, todos os portões de ferro, roubaram, todas as portas, roubaram, tudo que existia, dentro daquela escola, a madeira nova, que ela foi reformada, na primeira gestão, do pessoal, que estão aí, ela foi reformada, de 2013, a 2015, ela foi reformada, com madeira nova, foi feito banheiro, foi feito cantina, foi feito, ficou muito boa, e eu aqui, não tenho, Chico Zé, nenhum problema, em reconhecer, um bom trabalho, prestado por um gestor, porque estou aqui, dizendo, que ele fez a reforma, ele botou uma madeira nova, pintada madeira, de primeira linha, ele colocou telha nova, ele fez banheiro, ele fez cantina, tudo maravilha, e eu disse isso na câmara, não era porque ele fez, mas só que simplesmente, um desperdício, simplesmente depois, abandonou, depois, Francisco Zé, aquela escola, ela foi abandonada, mesmo que não se visse mais, para uma escola, tivesse outro conceito, eu pedi, eu fiz, eu fiz vários projetos, para que fosse entregue, a associação de moradores, da comunidade, para que ali, houvesse reuniões, da comunidade, para que ali, ela fosse também, alguma coisa, para movimentar, o pessoal de terceira idade, ali, levando CREA, o CRAIS, para ali, é um CRAIS, que luta com essas coisas aí, mas simplesmente, por a gente ser um vereador de oposão, eles não nos escutam, quando bem sabem, que o grande administrador, Francisco Zé, é aquele que escuta, a voz daquele vereador de oposão, porque o vereador de oposão, ele vai em cima, ele mete o dedo na ferida, ele mostra tudo, o outro fica com medo, de dizer isso, porque pode desagradar o chefe, porque pode perder, uma benfeitoria, pode perder, uma pessoa que ele botou no emprego, e pode ter que ficar calado, mas o grande administrador, ele vai pelo vereador de oposão, porque o vereador de oposão, ele mostra a situação nua e crua, e ali foi, infelizmente, nós perdemos um prédio, um prédio que foi simplesmente, desativado, e abandonado, e ali houve, e que agora está causando medo, assombrando os moradores, lá das imediações, porque está se vindo de esconderijo, e houve um problema de desperdício, de dinheiro público, e o mais grave, como você está falando agora, que eu acabei de dizer, aquele prédio ali, ele está se tornando, abrigo, de alguém que, porventura, queira fazer um assalto, queira fazer um roubo, e a comunidade está com medo, a comunidade está com medo, porque ali, serve de abrigo, ele serve para esconder alguém, e é no local ermo, ali, próximo, da casa, para ter ali, a casa mais próxima, ali, é 50 metros, lá na frente, e para o outro lado, é mais de 150 metros, então, que a gestão municipal, já que acabou, deixou acabar o prédio, por total, que vá ao menos lá, e tenha a dignidade, pelo menos derrubar aquilo ali, porque não presta mais, pegue a telha e a madeira, que ainda resta lá, porque o culpinho está acabando, e comendo com tudo, que faça isso, que dê alguma serventia, pelo menos para a madeira, e para a telha lá, porque o prédio já acabou, acabou, e eu fiz a minha parte, Francisco José, você como homem de imprensa, a comunidade do pai Gonçalves, do oi da guia de baixo, do oi da guia de cima, e todos esses setores do pé de céu, me ouviram, e viram os meus projetos, que apresentei, para que aquele prédio, não fosse desativado, não fosse destruído, mas ele foi acabado, não por minha omissão, não por minha omissão, porque não me omiti, cheguei e mostrei o problema, agora, a omissão, veio por parte da gestão, que simplesmente, deixou tudo se acabar, e isso é desperdício, de dinheiro público. Um forte abraço, Hilton, está aí, mais reclames, feitos pelo vereador, claro, motivado, pelas reivindicações, do povo da região. Muito obrigado, Francisco José, um abraço para você, e um abraço a todos os impuentes. A Família Cidade, 106,3, deixa você bem informado, repórter Francisco José.